Meus amigos, novo ônibus Double Decker da Águia Branca é flagrado na fábrica da Marco Polo. A empresa Capixaba adquiriu 40 unidades de ônibus Marco Polo, sendo 10 Double Decker. Logo após a vinheta, a gente volta trazendo as notícias completas do mundo rodoviário de passageiros para vocês. Solta a vinheta! Em novembro, foi anunciado lá no portal Ônibus e Transporte que a aviação Águia Branca havia adquirido 40 unidades do ônibus com carroceria Marco Polo, sendo 30 do modelo Paradiso G8-1350 e 10 unidades do Paradiso G8-1800DD, todas equipadas com chassis Euro 6 da Mercedes-Benz, todos do modelo 0-500 RSD Bluetech 6 e 0-500 RSD Bluetech 6, respectivamente. As unidades do Paradiso G8-1350 foram as primeiras da empresa a serem entregues e, posteriormente, os modelos Double Decker. O fotógrafo Giovanni Sequin registrou uma das unidades do Paradiso G8-1800DD, saindo da fábrica da Marco Polo, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O veículo fotografado possui a configuração 100% semileito e vem com 64 poltronas, 116 no piso inferior e 48 no piso superior, todas com tomadas USB individuais, descanso para pés e pernas, suporte para bolsas, cinto de segurança, cortinas de privacidade e porta-copos. As novas aquisições da Águia Branca contam ainda com tomadas elétricas de 110 volts, janelas panorâmicas com cortinas, porta-pacotes, luzes de leitura direcionais, banheiros no piso superior, sistema de ar-condicionado com dutos individuais da marca Valeu, bebedouro com água mineral natural e gelada, câmeras de monitoramento, lixeira, bagageiro, plataforma elevatória para cadeirante e itinerário eletrônico na cor âmbar. Então pessoal, você viu aí a foto do novo Double Decker da Águia Branca que foi flagrado na fábrica da Marco Polo, esse aí que vocês estão vendo, com o prefixo 51-140, é o novo veículo comprado pela Águia Branca, no total aí de 40 unidades que a empresa adquiriu em novembro, sendo que desses 40, 10 são o Double Decker. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau pessoal!